Glórias ao Senhor. Meus irmãos, texto que nós lemos no início do nosso culto, quero meditar com a igreja aqui nessa oportunidade, Tiago, capítulo 4. Tiago, apóstolo do Senhor, ele dá título a essa passagem bíblica Devemos resistir as paixões. Podemos repetir todos juntos? Um, dois, três. Devemos resistir as paixões. Mais uma vez, um, dois, três. Devemos resistir as paixões. Quando ele fala aqui de resistir as paixões, ele começa a discorrer. Que paixões são essas despertadas pelo sentimento humano, pela mente do homem, e ele começa a discorrer. Vamos ler todos juntos o versículo 1 e versículo 2. Toda a igreja, um, dois, três. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Como a pintura não tem visto, a saber dos vossos direitos, e dos vossos direitos, e dos vossos direitos, e dos vossos direitos, e dos vossos direitos. Dois. Ele está dizendo claramente que essas paixões são despertadas pelo sentimento dentro dos relacionamentos humanos. E Tiago está falando isso para a igreja do Senhor, para aqueles que se dizem salvos, para aqueles que estão na casa de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está dizendo que há entre nós guerras e pelejas, humanas, dissensões, guerras, sentimentos faquiciosos, e muitas das vezes, amados, em situações até dentro da casa de Deus, nos trabalhos da casa do Senhor. Gente que inveja o outro porque prega ou que canta, ou que faz alguma coisa, ou porque teve alguma projeção. E nós precisamos entender que aqui é lugar de humildade, aqui é lugar de santidade, é lugar onde nós nos revestimos do mesmo sentimento de Cristo. Mas, do ponto de vista humano, algumas coisas acontecem que despertam paixões nas pessoas. Não é? Se você tem aqui um departamento, tem algum, ou alguns à frente. Se alguém canta, canta além dos grupos departamentais, canta um de cada vez. Se alguém prega, prega um de cada vez. Alguém pode ter uma tendência mais evangelística, mais pastoral, mais do ensino. Alguém pode, humanamente falando, parecer ter resultado maior. O que não é verdade. Eu disse parecer. Às vezes alguém prega, e a gente não acha que ele foi tão bem assim. Mas só Deus sabe o quanto Deus o usou. Às vezes Jesus usa alguém aqui para fazer uma oração, e a gente como ser humano, inventou umas coisas ultimamente, de oração forte. Eu não sei o que era oração fraca ou forte. Depende da entonação de voz da pessoa, alguém acha que é forte. Fala assim, vem aqui pastor fulano, porque o senhor tem uma oração forte. Oração é oração. Quem é forte é o Deus que responde a oração. Mas essas coisas despertam entre nós, muitas das vezes, paixões, achando que o outro é melhor. E Tiago diz que isso traz guerra. Eu digo isso em todo sentido. Quem canta, quem prega, quem toca, quem faz... Irmão, você quer saber um negócio? Isso acontece até na limpeza da igreja. Acontece até em trabalhos materiais, manuais. Porque eu acho que o outro está mais sendo reconhecido, o que o outro está vendo. Se puder, eu vou passar o outro para trás. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso acontece dentro de uma empresa, na família, e até na igreja, infelizmente. E agora o Tiago está falando que isso aqui é guerra. Isso é peleja entre nós. E ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele fala assim, a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam, o versículo 2, leia o versículo 2 e o 3, toda a igreja, cobiçai, nada tem, sois invejosos e corrupções, e não podeis alcançar, como a três e meiais, e nada tem, porque não pedis, pedis e não recebês, porque pedis mal, para gastar a resposta de vossos deleitos. O que ele está falando aqui, que tem gente que ora por isso? Ora por isso. Pedis e pedis mal, para gastar em vossos deleitos. Quer dizer, eu acho que eu sou melhor que fulano, e eu começo a orar contra o furano. Isso aí seria a oração do feiticeiro. Não é? Não, senhor. O que é que ele é melhor do que eu? Por que é que ele prega, canta? Ou por que às vezes, irmãos, questões materiais? Por que é que ele tem mais do que eu? Por que é que ele ganha mais do que eu? Por que é que ele tem um carro melhor do que eu? Senhor, dá um jeito, tira dele e dá para mim. O senhor é o santo do feiticeiro. Pedis e pedis mal. Deus está dizendo, pede mal que eu não ouço. Se você puder, diga que o seu irmão é forte. Não adianta orar por isso. Não adianta jejuar por isso. Inveja de quem está na frente de alguma coisa. Ciúme de quem está na frente de alguma coisa. Ciúme de outro irmão, porque ele, sei lá, soube aproveitar melhor o seu salário, o seu ganho, e ele teve um rendimento melhor, maior. Isso é guerra dentro do povo de Deus. Isso não pode acontecer. É o que Tiago está dizendo. Pedis e não receberem. Pedis, porque pedis mal, para o gastar, dizem, vosso deleite. Quer dizer, se Deus responder, você vai gastar para o seu próprio deleite. Não é para a glória de Deus. É para você tripudiar em cima do outro. Se Deus responder, você está vendo? Como eu sou abençoado, pedis, mas pediu mal. Eu não vou responder. Vamos em frente. Amém? Diga comigo, palavra de Deus. Eu vou falar um negócio para vocês. Estou meditando nessa palavra. Jesus, é muito forte esse negócio aqui. Mas o Senhor disse, é a minha palavra. Porque se a gente ficar pregando só coisa boa, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas todo mundo invejando, não vai adiantar nada. Não vai ter nem mil, nem dez mil. Precisa ter corrigido. pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vosso deleite. Agora, leia o quadro. Amor de Deus e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade do mundo é a amizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, isso é fortíssimo. Isso é fortíssimo. Tiago chama de adúlteros e adúlteras. E aqui, ele não está falando de quem adultera o seu casamento com a sua mulher e com o seu marido. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que quem age assim adultera contra Deus. Quebra a aliança com Deus. É forte isso aqui. Não está falando aqui uma coisa não anula a outra. O que adultera o seu casamento, seja homem ou mulher, isso está errado. Mas ele está falando que quem age assim, ele está falando de adúltero e de adúltera. Adultera a aliança com Deus. Quem serve a Deus não age. É muito forte isso aqui. Aquilo que a gente acha que não é nada, Deus está dizendo aqui é um adultério espiritual contra a aliança feita com Deus. Que aliança é essa? Tivemos batismo aqui, sábado. O irmão fulano, a irmã fulana crê no Senhor Jesus Cristo como vosso único presidente de Salvador, você responde? Crê. Promete amá-lo e serví-lo todos os dias de sua vida? Prometo. Olha, promete amá-lo e serví-lo. Todos os dias da sua vida. Quando você está guerreando com o teu irmão não está servindo ao Senhor. Já quebrou a aliança. Conforme o testemunho público e a ordem de Jesus Cristo, nosso mestre, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você quebra essa aliança, contrário à palavra de Deus, está adulterando a aliança que a gente tem com Deus. Primeiro, o mundo material não nos reconhece e no mundo espiritual também não nos reconhece. Porque nós somos reconhecidos pela aliança. Diga aliança. Diga de novo aliança. aonde eu chegar que me virem com aliança o irmão Carlos é casado. Ele é comprometido. Ele é comprometido. Ele é comprometido. Ele é aliançado. Se a irmã Sara chegar, ela está com aliança. Pode até alguém achar. Sara, princesa. Que cabelo bonito. Ela é comprometida. Ela é aliançada. Nós somos aliançados. Quem é aliançado com Deus aqui? Com Deus. Aperta a mão do Simão de Deus. Não vamos quebrar a aliança. Cuidado, irmão. Menos. Vigilância. E aí, olha o que ele diz. Olha o 3. Que coisa interessante, amado. Eu falei aqui. Por isso que ele chama aqui de adúlteros e adúlteras. Não é? Ele está falando do ponto de vista espiritual. De quem quebra a aliança com Deus. E olha o que ele fala no versículo seguinte. Estou na igreja. 1, 2, 3. O que dá a voz, que não diga a escritura, o Espírito que em nós habita, tem simul. Ah, vamos ler de novo. Melhor. 1, 2, 3. O que dá a voz, que não diga a escritura, o Espírito que em nós habita, tem simul. Irmão, ele está dizendo que o Espírito que em nós habita, tem o que? Tem o que? Ciúme, irmão. Ciúme, zelo. Quem é casado deve ter ciúme, zelo da sua esposa e do seu marido. E diz a Bíblia que o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Aleluia. Aleluia. Irmão, o que Tiago está dizendo aqui, que isso provoca uma situação complicada, que afeta a nossa salvação. Como, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo, esse que tem ciúmes, ele é o penhor. Diga o penhor. Diga comigo a garantia da nossa salvação. Vamos ler a Bíblia? Efésios 1, versículos 13 e 14. Mas não sai desse texto. Efésios 1, versículos 13 e 14. Está na tela já. Vamos ler. 1, 2, 3. E quem também pode estar que depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, que tem o direito também que vindo, fossem selados com o Espírito Santo da família, o qual é o rigor da nossa herança, a redenção da posição de Deus, a loucura da sua glória. Ele diz aqui, com o Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Diga da promessa. E aqui eu quero fazer uma avaliação. Não quero que ninguém se escandalize. Por simplicidade, muitos dos nossos pais pregaram que o Espírito Santo, o selo da promessa, o selo da promessa, é o batismo com o Espírito Santo. Não. O selo da promessa, é o Espírito Santo habitando em nós. Uma coisa não anula a outra. O batismo com o Espírito Santo, foi prometido, e é um revestimento de poder, para fazermos a obra do Senhor. Amém? Amém. Está entendido? Agora, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós aceitamos a Cristo, Aleluia. O Senhor vem e carimba o selo da promessa. Aqui ele usa o termo possessão. Diga possessão. Existe alguma outra versão aí, que vai estar escrito propriedade. Diga comigo propriedade. Diz para esse irmão, você é propriedade do Senhor. Está carimbado. Está selado. Diga comigo penhor. Penhor é garantia. A morte. Aleluia. Aleluia. Quando eu trabalhava no banco, e alguém precisava de um dinheiro, e não tinha fiador, ele tinha uma joia, tinha alguma coisa de valor, e levava para o banco, eu preciso desse dinheiro, eu não tenho fiador. Mas eu tenho uma joia, eu tenho um relógio, eu tenho um anel, está aqui a avaliação, e eu quero entregar como? Penhor. É a garantia que eu vou pagar. Quando Jesus disse assim, não se turma o vosso coração, crede-se em Deus, crede também, na casa do meu pai, se não fosse assim, eu vou lhe ter dito, e se eu for, e vos preparar lugar, e eu enviarei outro, enviarei outro, enviarei outro, aleluia. Eu vou, mas eu deixo a garantia. O Espírito Santo em nós, é a garantia da salvação. O Espírito Santo em nós, é a garantia que nós estamos selados. O Espírito Santo em nós, é a garantia que nós temos propriedade. Me ajude a pregar para esse irmão dado assim, não entristeça o Espírito Santo. Sabe por que está escrito na Bíblia? E não entristeçais o Espírito Santo. Repita comigo, não entristeçais o Espírito Santo. Porque você está entristeçando a garantia. Por isso que a palavra diz, que o único pecado, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o? Se você blasfemar contra o Espírito Santo, a garantia sai. Não tem salvação. Fala essa, não tem salvação. Não tem. E aqui fala que o Espírito Santo tem o quê? Ciúmes. Porque o carimbo está lá, a garantia. Aleluia. Por que ele fala que ele tem ciúmes? Porque ele é a garantia da nossa salvação. Irmãos, se a gente for ver aqui, nós vamos, estamos antecipando aqui a nossa liturgia, mas preste atenção. O salmista Davi, no Salmo 50, ele diz assim, não retires de mim o teu mais uma vez, não retires de mim o teu Espírito Santo e renova em mim a alegria da tua salvação. Davi sabia que se o Espírito Santo se retira, não haveria certeza de salvação. Se o Espírito Santo se retira, não haveria certeza de salvação. eu vou, mas eu vou ouvir ao Espírito Santo. Glória a Deus. Volte para Tiago. Versículo 6. Todos juntos. Um, dois, três. Antes. mais uma vez, mais uma vez, o seis. Mais uma vez, o seis. Irmão, e o sete também. sujeitai-vos, pois, a Deus. Existirão de ar, e ele fugirá de vós. Irmão, é preciso humildade para reconhecer que estamos errados. é preciso humildade para reconhecermos que somos dependentes de Deus. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Agora, leia o verso 7 de toda a igreja. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Existirão já, e ele nos gerar de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Me sujeitar na sua palavra. E tem coisas, irmãos, que a palavra é a única regra de fé e prática. Tem gente que não consegue entender a palavra. E aqui eu quero dizer para vocês, nós temos pregados aqui, pregado aqui, e eu creio firmemente e incentivo os dons espirituais. Entre eles, o dom da profecia. Pregamos aqui na semana passada, quando Paulo termina o capítulo dizendo assim, não proibais falar a língua e buscai com zelo o dom de profetizar. Mas a maior profecia é a palavra. Tem gente que para ele sentir que está errado, Deus tem que levantar um profeta para falar o que já está na palavra. Se Deus falar com o irmão, essas coisas já estão escritas na palavra. A maior palavra é, a maior profecia é a palavra de Deus. Não guerreais. Não tenha inveja. Não arrume contenda. Fique na palavra. O versículo 9, toda a igreja. 8, 8, me permita. Por favor. Obrigado. Mais uma vez. Bonito. Chegai-vos a Deus. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui. É forte isso aqui. Limpai a mão dos pecadores. Limpai o coração. Ele não está falando de baixo-beretriz. Ele não está falando de pornografia. Ele está falando de confusão entre os irmãos. E ele fala aqui, voz de duplo ânimo. Diga comigo, duplo ânimo. Mais uma vez, duplo ânimo. Sabe o que ele está falando aqui? Crente bipolar espiritualmente. Ele pode ser crente agora e não crente daqui a pouco. O bipolar é assim, não é? Ele está alegre, sorridente. Daqui a pouco você chega e já está bravo, de cara feia. Ninguém sabe o que é. Eu sou crente, crentão, santarrão. Daqui a pouco eu estou mesmo. Está a mão, xingo, fala. Duplo ânimo. Duas personalidades espirituais. Ele pode ser crente hoje, amanhã não ser. Pode ser crente aqui no culto e lá fora ser o incrédulo. Ele pode falar de Deus aqui daqui a pouco está falando do irmão e traindo e mentindo. Duplo ânimo. Bipolaridade espiritual. Duas caras espirituais. Será que tem crente assim? Se Tiago falou é porque tem. Não é? Purificai o vosso coração. Irmão. Não. O Tiago estava na praça pública falando numa cruzada evangelista. Não, não. Era para crente. que purificai o vosso coração. O coração de vocês está contaminado. O versículo 9 de toda a igreja. E o 10 Mais uma vez o 10 Irmão, ele está falando assim não se resolve isso com risada. É com arrependimento com choro e com pranto limpeza de coração. É forte, meu irmão. Ele não está pregando para bandido na porta da penitenciária não. É para crente. Limpa o coração. Muda a sua postura. Não está conseguindo. Chora. Senhor, me converte, Senhor. Senhor, purifica-me com o teu sangue. Muda o meu procedimento, Senhor. Leia o 10 mais uma vez. Humilhados serão o Senhor e ele os exaltará. Inventaram um ditado popular desse versículo. Os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso aqui, não. Quando alguém vê alguém sofrendo, os humilhados serão exaltados. Não, não. É os que se humilham. Mudou tudo, né? Não é os humilhados serão exaltados. Não. Quando alguém vê alguém sofrendo, não. Levanta a sua cabeça porque os humilhados serão... Não, não. Os que se humilham. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus porque há seu tempo ele vôde exaltar. É. 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 Pastor, o senhor está exagerando. Ele assina o texto agora. Versículo 11. Todos juntos. E oramos. Não falei os pagos do senhor. Olha aí. Eu não falei que ele não estava na porta de um postíbulo? E ele não estava na porta da cadeia? Ele estava falando com os irmãos. Tudo isso aqui é coisa de irmão. Diga, isso é coisa de irmão. Isso é coisa de irmão. Está mandando os irmãos se converter. Vamos ler de novo o 11. Todos juntos. 1, 2, 3. Irmãos, não aparei mal dos outros. Quem fala mal dos irmãos e julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei já te parece o servidor da lei. E o 12? E o 12? O 12? O 12? O 12? O 12? O 12? Agora olhe para cá um pouquinho. Vamos aqui colocar luz numa coisa. Quem é você para me julgar? Só quem pode julgar é Deus. Irmão, aqui está falando de ilação, de conjectura. Eu não posso julgar, mas a palavra pode. Se o irmão está fazendo contra a palavra, a palavra pode julgar sim. O que ele está falando aqui é quando eu não vou com o fulano porque eu não vou com a cara dele. Está por que você fala mal do irmão fulano assim? Não vou com a cara dele. Meu discernimento, não é isso aqui. O que ele está dizendo aqui é justamente você julgar o irmão sem motivo algum. Só porque você acha. achismo não vale. Agora, a palavra julga. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Vamos terminar. Versículo 13. 1, 2, 3. Ei, agora. Nós, vocês, hoje ou amanhã, iremos a falsidade e lá passaremos um ano e encontraremos e ganharemos. 14. Digo, que não sabemos o que acontecerá amanhã porque é a nossa vida e a um apoio que aparece por um povo e depois desaparece. O próximo 15. Em lugar, o que tem que dizer? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora, o que dará em nossas condições, toda glória é tal como essa. E para terminar o 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Tiago está falando assim, irmão. Baixa a bola. Só o fato de saber, o que deve fazer e não fazer, é pecado. E outro, eu vou fazer, irmão, se o Senhor permitir. Ele está dizendo assim, quem manda na nossa vida é o Senhor. Se o Senhor permitir, nós vamos. Mas se o Senhor não permitir, nós não vamos. É a vontade dele que prevalece, e o nome dele será glorificado. Quem foi abençoado aqui nessa oportunidade? Vamos ficar de pé. Vamos orar uns pelos outros. Glórias ao Senhor para todos sempre. 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 Oremos, Senhor nosso Deus. É no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. E nos colocamos diante do teu altar, Senhor. E nos sujeitamos a tua palavra, que é viva e eficaz. Mais poderosa do que a espada alguma de dois gumes, Senhor. E é apta para discernir o que vai na divisão da alma e do Espírito. Nos guia, Senhor. Nos guia, Senhor. Nos guia, Senhor. Nos dirige, Espírito Santo. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Nos ajuda a viver em santidade. Nos ajuda a viver em novidade de vida. Nos ajuda a viver, meu Pai. Uma vida segundo a tua palavra. Para que vivemos para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós suplicamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.